Olá, sou Alex Ramos. Começa agora pelo YouTube Jornal Outro Nível desta segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. Vamos às principais notícias de hoje. Bloco da Sucuri arrasta multidão em São Benedito do Rio Preto. Multidão faz festa no Carnaval de Santa Rita. Acidente é registrado em Urbano Santos. Tudo isso e muito mais você acompanhe agora no Jornal Outro Nível que já está no ar. Aconteceu de tudo no Carnaval de São Benedito do Rio Preto, que teve muita chuva e até falta de energia elétrica. Porém, o Bloco da Sucuri arrastou uma verdadeira multidão pelas ruas da cidade. Assista. A TV Outro Nível se encontra no município de São Benedito do Rio Preto, que é administrado pelo prefeito Wallace Rocha. Aqui você vai poder acompanhar o terceiro dia de um dos maiores carnavais de toda a região. O Bloco da Sucuri começa a se concentrar aqui em frente à prefeitura municipal. Isso apesar do tempo fechado, do tempo nublado, ameaçando cair uma forte chuva. Mas todo mundo saiu de casa para curtir este momento especial que é realizado justamente nesta segunda-feira, dia 12 de fevereiro, para curtir um dos maiores eventos carnavalescos de toda a região. E aqui do meu lado, esta foliã, que faz parte aqui do Bloco da Sucuri. A expectativa aí para o Carnaval desse terceiro dia? Oi, meu irmão maravilhoso. Sem palavras. Você mora onde? Qual bairro? Miguel Fernandes, Alto Bonito. Mas você não está sozinha? Tem outras por ali ainda. Ele é quem? Meu esposo. Qual o seu nome? Maria Antônia. Vou falar com ele aqui. Pode falar. Para continuar o carnaval, tem que ser acompanhado com a esposa? Com certeza, acompanhado com a esposa. Sim, só pode as outras querer tomar de conta. Vai acompanhar de moto ou vai mesmo a pé? Vou acompanhar de moto. O importante é participar? O importante é participar do carnaval. E a galera continua chegando aqui na concentração. A gente tem lá na frente o trio e também aqui os varedões. Vou aproveitar e conversar com essa galera aqui, que está concentrada. Aqui é o Carlos Eduardo. Eu já conheço ele de outras entrevistas. Está ansioso? Como é que está aí o coração para esse terceiro dia? Amigo, está legal. É como eu posso te explicar. Eu estou morto, só vivo, como a gente fala aqui. É ontem do Bloco da Doidaça. Hoje, mais uma vez aqui pelo primeiro ano do Bloco da Sucuri. E é sobre isso. Aí já vou para o Bloco da Folia. E amanhã, dia 13, Márcia Felipe estarei lá também. E não tem hora para chegar em casa. De onde vem tanta energia? A palavra, só Deus sabe. É, só Deus sabe. Eu só vejo a pessoa muito agitada, menina. Oh, Rá. Eu pareço o dossiê no truco. Porque eu sou muito agitado. Tem medo de machucar os pés? Não. Mostra aqui, ó. Descalço mesmo. É porque senão a chinela da gente fica no meio do caminho. E se a gente achar, é um milagre de Deus. Porque só Deus sabe. É, ô Rá. A minha chinela já ficou mais rica no meio da rua. Nunca mais eu encontrei. Sacaram a pré-cata. Ô, não. Mas é a vida. E é isso. Já já eu estarei aqui, ô, igual um doido. Ô, Rá. E aqui do meu lado, o Elismar da Luz. Elismar, a expectativa aí para esse terceiro dia do Carnaval em Samba de Doutor? Rapaz, a expectativa é muito boa, né? Apesar de... A chuva, né? Tá querendo estragar. Mas a expectativa é a melhor possível. O bloco da sucuri aí tá chegando aí com tudo aí pra... Arrebentar a galera aí, fazer um arrastão aí na multidão aí. Apresenta pra gente a namorada, a esposa, a noiva. Aqui é minha esposa, Claudine. A gente mora em São Luís e todo ano a gente vem prestigiar o Carnaval de Samba de Doutor, porque é o melhor da região, sem dúvida nenhuma. O nome é? Claudine. Sempre vem agora para o Carnaval de Samba de Doutor? Sempre venho. Sempre. Todo ano estou aqui. Aonde o marido vai, vai atrás. Você não larga a mão. Exatamente. É isso mesmo. Música 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 E nem mesmo a chuva e também a queda de energia. E aí, portanto, a escuridão da noite foram capazes de atrapalhar que os foliões, principalmente do bloco da Supri, saíssem as ruas aqui do município de São Benedito. Ali em cima da ponte já se encontra o trio elétrico. E milhares de pessoas estão concentradas seguindo aqui o trio com destino até lá o corredor da folia. Portanto, até o palco. E a galera vem com toda energia e com todo entusiasmo com o bloco da Supri. Música 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 E aqui do meu lado, Moisés Barros da Moçacana. Olha só a galera aí, tudinho se preparando para se apresentar já já aqui no palco em São Benedito do Rio Preto. E a expectativa, Moisés? Expectativa maravilhosa de um show muito bom hoje aqui, energia para cima. Nós viemos aqui com o repertório bem atualizado, bem eclético. Hoje vai ser pressão, o MB vem aí, depois da tarde já estamos com três, três dias de show. A galera pode esperar muito swing, muito elétrico, muito axé. Vai ser pressão hoje aqui em São Benedito do Rio Preto. E olha que choveu, ainda assim a galera se faz presente, todo mundo saiu de casa. Chuva sem chuva não é carnaval, carnaval tem que ter chuva, tem que ter sol, tem que ser de tudo. E tem que ter a Moçacana para apimentar e aquecer essa galera aqui. Vamos botar muito calor aqui no palco e levantar essa galera mesmo para cima. Hoje vai ser um super show aqui em São Benedito do Rio Preto. Tchau. 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 E aqui é a Luciana. Luciana, você está gostando do carnaval? Estou adorando, é muito animado. Nem a chuva conseguiu fazer eu ficar em casa. Agora você não vem sozinha? Não, eu estou aqui graças a minha mãe, a Luísa, a ela que também adora carnaval e veio aqui acompanhar o Wallace. Você é daqui mesmo de São Benedito? Eu não sou daqui, mas a minha mãe é, então eu sou metade daqui. Vai ficar até terminar? Vou, vou ficar até o fim. Aqui do meu lado, o prefeito Aras Rocha, um dos prefeitos que mais merece destaque, que é um trabalho sério, honesto e digno, valorizando a cultura popular. E aqui, o carnaval está diferente, não é, prefeito? Carnaval aí, 100%, muita gente na avenida. Hoje foi o bloco da Sucuri, com muita gente. Fez um grande arrastão e animação total. E o melhor carnaval da região, com chuva, sem energia, mas o povo está junto com a gente. Prefeito, um ponto importante que a gente tem que destacar também é a geração da renda desse período carnavalesco. Ganha todo mundo, o grande empresário, as costureiras e, claro, os marraqueiros. Com certeza é que essa economia, quarto dia de muita folia, os hotéis tudo lotaram, restaurante, aquecem os barraquinhos aqui no carnaval. É um grande dia, quatro dias de muita animação e aquecendo a economia do município. E quando o senhor assumiu o município, uma nova história e cada vez melhor o que está sendo escrito. Com certeza, temos feito o papel de casa, temos feito bastante obras, vamos inaugurar agora no dia 25 de março, mostra o nosso compromisso. Nós temos com a população samaritense, funcionarismo em dia, nós nunca trazemos. Isso que mostra a transparência e o compromisso da administração do Wallace. O que o senhor assumiu o município, o senhor assumiu o município, o senhor assumiu o município. O senhor assumiu o município, o senhor assumiu o município. O senhor assumiu o município, o senhor assumiu o município. A seguir, multidão faz festa no Carnaval de Santa Rita. Música Consultório Odontológico Dr. Henrique Reis. Há 25 anos cuidando do sorriso de Urbano Santos. Experiência, segurança e confiabilidade. Oferecemos para você vários serviços como restaurações, tratamento de canal, cirurgias orais, extrações, limpeza, clareamento dental, prótese. E agora também fazemos seus implantes. Isso mesmo, venha fazer seus implantes conosco. O Amor Seio Gentil em frente ao Memorial de Urbano Santos. Música Olá, me chamo Henrique Soeiro. Sou fisioterapeuta com mais de 11 anos de experiência no mercado de trabalho. Convido você para vir conhecer os métodos inovadores para tratamento de dores na coluna, crises ciáticas, R de disco, dores articuladas em geral e dores de cabeça. Já na primeira consulta, o paciente passará por uma avaliação e imediatamente iniciamos o seu tratamento. Agende sua consulta na Fisioclinic e venha conhecer nossos métodos. Música Uma verdadeira multidão se fez presente para curtir o Carnaval de Santa Rita. Acompanhe! Música TV Outro Dível se encontra no município de Santa Rita, que é governado pelo prefeito Doutor Hilton Gonçalo. Este é o quarto e último dia do maior evento carnavalesco do Brasil, justamente a Festa de Momo. Aqui o folião pode extravasar, brincar, usar a criatividade para se divertir à vontade. E nesse momento que se apresenta no palco é o cantor Rei Vaqueiro. Música Aqui do meu lado, o deputado Aristó, um dos grandes representantes da população maranhense do Estado. Deputado, chegando ao quarto e último dia do maior evento democrático do país, que é justamente o Carnaval. O Carnaval sempre em si é muito bom. E aqui em Santa Rita, não é diferente das outras cidades, muito bom. As pessoas de Santa Rita têm servido os turistas de maneira agradável cada ano. Então o Carnaval de Santa Rita, da administração do Doutor Hilton, tem crescido muito. E com certeza a nossa nova administração futura aí, tem previsão do Doutor Milton, com certeza não vai ser diferente. E nós vamos dar o apoio aqui como deputado e como pessoa também, participando do dia a dia do nosso povo de Santa Rita. Música Aqui do meu lado, o Sabu Camorais. Samuel, tá aguardando esse Carnaval em Santa Rita? Rapaz, a melhor contratação que teve. Forrózão bom, pressão mundial e vaqueiro. Pra quem todo mundo tá curtindo aí, o Gordinho é pressão e ano que vem tem de novo. Tá ligado? Nós tamo aí junto, Doutor Hilton, muito agradecer muito. Swingueira louca, swingueira louca. Melhor Carnaval do Maranhão é Santa Rita. É pressão, é swing, é pressão, menino. E aqui o Vinícius Cafajete. Cafajete, nada melhor do que curtir o Carnaval. É, o Carnaval tá bom, né? Graças a Deus. A galera toda se animando. Uma ótima programação. O prefeito tá de parabéns. Eu quero agradecer Santa Rita, que é o maior Carnaval do Maranhão. Viva Santa Rita, viva Maranhão. Vamos em frente. Música 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 Aqui, Doutor Milton Gonçalo. Doutor, um evento como esse, ele é democrático, porque ele atrai a todos. A família, a criança, o idoso, o homossexual, enfim, todo mundo pode participar de forma efetiva e democrática, como eu falei no início. É verdade, foram quatro dias de Carnaval e foi muito bom, com muita segurança, muita tranquilidade, como você falou, com o evento democrático. Deu pra todo mundo brincar, teve criança, teve idoso, teve adulto, teve todas as classes. Então é um evento pra todo mundo. E ano que vem vamos voltar com mais força ainda, com muitas bandas boas, bandas de fora e também sempre valorizando as bandas locais aqui do município. Então vamos brincar hoje, fechar com o Xavioura, esse Carnaval de Santa Rita e vamos em frente pra crescer muito mais. Música Tá aqui no meu lado. E aí no meu lado, o rei do Carnaval de Santa Rita. Qual o teu nome? Marcos. É o rei, mas poderia ser rainha, né? Isso aí, mas ela pegou o papel. Agora fala sobre o look. Oi? Fala sobre o teu look. Ah, o meu look é um look basiquinho, né? Pra construir o último dia de Carnaval na nossa cidade. Onde teve quatro dias de folia, hoje é onde encerra, mas tá tudo bem. Merece aquela rodadinha. Olha aí. Pra arrasar. Ai, obrigada. O nome aqui é? Mariane. A rainha. Olha aí, morenaça, hein? Chama-se São Paulo de Praça. Defendeu o título com muito orgulho. Obrigada, foi um prazer fazer parte da Corte Momento de 2024, poder representar Santa Rita. O rei é o diabinho. E aqui é a coelhinha. Isso. No Carnaval, a coelhinha sai da toca. Sai. Todo Carnaval ela sai da toca. Tá,2'. Northern Carnaval. Todo Carnaval. Calma, Carnaval. Calma, Carnaval. Pega a Carnaval. Tua mãe. Que vai amanhecer hoje em Santa Rita Porque o último dia É só arrastando o que não deu no outro dia Jogar um bracinho assim Chegamos ao quarto e último dia De um dos carnavais mais tradicionais da região É claro que é justamente o de Santa Rita E à frente da prefeitura, doutor Hilton Gonçalo Doutor, um evento como esse Só é possível que muitas mãos são dadas Para que ele pudesse acontecer Com certeza Momento de agradecimento De toda a equipe que organizou esse carnaval Poucas falhas Muita diversão, muita alegria Patrocinamos aí todos os blocos que nos procuraram Os retiros das igrejas A questão da segurança Houve uma preocupação muito grande Com a questão da segurança Samu aqui próximo E muita gente na praça Também procuramos trazer Algumas colas de samba Daqui de Axixá Também de Santa Rita O evento desse porte movimenta toda uma rede econômica Hotel lotado Filhas Que ajeitam os abadais O pequeno empresário O micro-entredor Enfim, todo mundo ganha Com certeza Doutor, eu tenho o tripé Que é de aumentar os recursos Que entram no município Distribui melhor a renda E evitar a fuga de recursos No município Então um evento desse Realmente injeta muito dinheiro Na economia do nosso município Distribui renda Que é um dos grandes problemas Do nosso estado Aonde você for amor Eu tenho que ir Aonde você for amor Eu tenho que ir Aonde você for amor Eu tenho que ir Aonde você for amor A seguir Acidente registrado em Urbano Santos Consultório odontológico Dr. Henrique Reis Há 25 anos cuidando do sorriso de Urbano Santos Experiência, segurança e confiabilidade Oferecemos para você vários serviços como Restaurações, tratamento de canal, cirurgias orais, extrações, limpeza, clareamento dental, prótese E agora também fazemos seus implantes Isso mesmo, venha fazer seus implantes conosco O amor seu e o gentil em frente ao memorial de Urbano Santos Olá, me chamo Renson Soeiro Sou fisioterapeuta com mais de 11 anos de experiência no mercado de trabalho Convido você para vir conhecer os métodos inovadores para tratamento de dores na coluna Crises ciáticas, R de disco, dores articuladas em geral e dores de cabeça Já na primeira consulta, o paciente passará por uma avaliação E imediatamente iniciamos o seu tratamento Agende sua consulta na Fisioclinic e venha conhecer nossos métodos Essa não precisa ser a sua história Acesse a.org.br e peça ajuda O mais novo empreendimento em Urbano Santos é JC Crédito para você, empreendedor Já tem um negócio próprio, mas o seu financeiro está fraco? Entre em contato com a gente Trabalhamos com microcrédito para empreendedores Consignados do INSS, antecipação do FGTS e mais financiamento e consórcio Só na JC Crédito você encontra todas as vantagens em produtos financeiros Com seriedade e compromisso Estamos localizados na Avenida Aleolando Ramos, no centro de Urbano Santos Veja agora como foi o acidente na cidade de Urbano Santos Manhã de segunda-feira, dia 19 desse mês de fevereiro E um incidente, um susto acabou acontecendo aqui na rádio Nova Cultura FM de Urbano Santos Vou falar aqui com o diretor, o Antônio Pedra, que vai dar informações detalhadas sobre o que aconteceu Tá pedindo o que, Pedro? Como é que se deu esse acidente aqui? Alex, eu estava fazendo outro trabalho fora aqui da rádio E de repente a secretária me liga que tinha acontecido o acidente Eu realmente não presenciei, mas segundo testemunha que estava aqui no local do acidente O rapaz do Celta vinha descendo E o ciclista foi atravessado de vez aqui A BR, a pista aqui E aí o rapaz, segundo as informações do condutor do veículo Para não pegar em cheio, para não matar o rapaz, o ciclista Ele jogou o carro aqui e chegou a colidir sobre a parede aqui do prédio da emissora E mais, já foi entrado em acordo ambas as partes Os parentes do rapaz, que inclusive o rapaz é de maior Ele também assumiu aqui que vai arcar com o prejuízo aqui Dos danos causados aqui no prédio da nossa emissora Você já fez o levantamento do prejuízo? Não, ainda não A gente vai chamar o rapaz aqui, o predeiro Para a gente ver aqui o prejuízo e quanto que vai ser Mas já foi combinado aqui de ambas as partes Tanto o pai do rapaz do ciclista Quanto o motorista aqui do Celta Que não precisa em delegacia Eles vão entrar em acordo aqui para Refazer aqui o que foi causado aqui o acidente aqui na parede aqui do prédio A polícia militar também esteve no local atendendo a ocorrência E pelo visto se trata de uma falta de atenção O ciclista vinha daquela direção onde tem aquele grupo de pessoas E o motorista do Celta, mostra ali Vinha nesta direção, descendo aqui o sentido ao centro Aí ele veio, mostra aqui Para desviar e não matar ou atropelar aqui o ciclista Ele subiu aqui, bateu lá, pode mostrar Vem para cá Vai lá o buraco lá Aí com impacto o veículo girou Em direção contrária E parou exatamente desta forma que você está vendo Por muito pouco Ele não perdeu a vida Como falou aqui o diretor da emissora, Antônio Pedra Todos entraram em acordo Não se esqueça de se inscrever na TV Outro Nível Seu joinha e seu like são fundamentais para o crescimento do canal Grande abraço e até a próxima reportagem Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos Olá, me chamo Renzo Soeiro Sou fisioterapeuta com mais de 11 anos de experiência no mercado de trabalho Convido você para vir conhecer os métodos inovadores para tratamento de dores na coluna Crises ciáticas, R de disco, dores articuladas em geral e dores de cabeça Já na primeira consulta, o paciente passará por uma avaliação E imediatamente iniciamos o seu tratamento Agende sua consulta na Fisioclinic e venha conhecer nossos métodos Essa não precisa ser a sua história Acesse a.org.br e peça ajuda Consultório odontológico doutor Henrique Reis Há 25 anos cuidando do sorriso de Urbano Santos Experiência, segurança e confiabilidade Oferecemos para você vários serviços como Restaurações, tratamento de canal, cirurgias orais, extrações, limpeza, clareamento dental, prótese E agora também fazemos seus implantes Isso mesmo, venha fazer seus implantes conosco O Amor Seio Gentil em frente ao Memorial de Urbano Santos O mais novo empreendimento em Urbano Santos é JC Crédito para você empreendedor Já tem um negócio próprio, mas o seu financeiro está fraco? Entre em contato com a gente Trabalhamos com microcrédito para empreendedores Consignados do INSS, antecipação do FGTS E mais financiamento e consórcio Só na JC Crédito você encontra todas as vantagens em produtos financeiros Com seriedade e compromisso Estamos localizados na Avenida Alialando Ramos, no centro de Urbano Santos Final de programa Agradecemos a sua audiência e preferência Tenha uma excelente noite E até o próximo encontro, quando estaremos de volta Grande abraço